E aí meu povo, bem-vindo de volta a Valkyrie Lysium, Lysium pode falar ali com o Odin, para a primeira missão chamada Purifique a Alma. Exibido o mapa, clique no botão do touchpad e exibir o mapa, o mapa mostra informações sobre os arredores de Valkyria, bem como as localizações de peças de memórias e flores ocas, que são flores ocas, qualquer tutorial já exibido pode ser revista e coleção no menu. Não tem que ir para trás. Não tem nenhum item Matérias eu tenho Peguei um monte Por isso que derrotou o chafão Que é morte é, não tem nem o negócio lá como é Não sei se é o nome do bichinho rapaz, isso é... Corrente inimica Espera aí, tem uma coisa aqui Não bate sozinho Se eu ficar apertando É isso? Não vai Mas eu consegui uma vez Quando eu estava chegando perto Ela começou a atacar do ar Não sei se eu tenho que pular Não sei não Quase isso Essa espada é muito pequena Não sei se eu estou acostumado só a usar a katana Em jogos de... Que eu posso mudar a arma Eu estou achando essa arma pequena Uhum, para aqui Vim ali Para o fundo Para cá eu não posso ir Para o leste E para o norte Gostar rouca hoje Um pouco Flores oucas Está aqui Valkyria usa flores oucas Para explorar memórias Daqueles que habitam este mundo Você pode conferir As flores oucas Obtidas na coleção De minuto Inverno caiu sobre a terra Três anos se passaram Nossas colheres murcharam E nós encaramos As mandíbulas De uma fome cruel Adeus Por que vocês nos abandonaram? Camponesa desesperada Explora um pouco Um demo Então Esta é uma quantidade pequena Da barra de vida Como é que eu uso Ah, está ali embaixo Já mostrando Mostra aquela cena dela Realmente bem parecida Com o Nier Automata Tem um combo aqui Ok, um, dois, três Quatro Mas parece que Deixa eu ver Um, dois, três Aí eu mudo para É No terceiro Se eu mudar para triângulo Ele muda Também o final do combo Dois LX pequenos Qual é o plural de alixiris 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 Certa Gema mágica Um, dois, três Tchau 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 Dois segmentos de barra de artes, subiu o progresso, quero ver rapidinho esse tempo. Outra coisa pra cá, ia voltando, abaixo ia voltando, peguei o baú ali, baú ali não, tinha mais caixas, frentezinha migra aqui em baixo, matei ali, subi quer dizer, não tinha mais nada. Toda RPG tem que destruir as caixas, obrigatório, assino o contrato quando tu aprende a começar a jogar. Diz que a recente onda de desastres naturais se deve a um enorme monstro negro que comeu o sol. O que se conta na minha terra natal é que o chão se abriu e as montanhas explodiram, parece que não é como escapar da morte agora. Não, 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 não. Pera aí rapaz, não nos afobar isso, ver o que tem aqui atrás dessa torre. O que é que está a empregada é a magia, o aprimoramento de... nem vi, achei armas. Desimpostos, desimpostos não param de subir, tudo para sustentar a campanha tola do rei. Se o Ragnarok está mesmo prestes a acontecer, quero mais que ele chegue logo e leve todos nós para o abismo. Quero mais é que tudo se exploda, né? O material é usado para aprimorar armas. Pressione em Start, exibir menu, item pode ser equipado no menu, beleza, beleza. Você pode atribuir até duas armas vestidas ao painel, só tem uma. Abriu só para nome. Alford RS. Aumenta temporariamente seu ataque físico. Alford RS. O rei do ar de Scott. O que é isso? Pergaminho da arte divina, lança de fogo, equipando arte divina, até quatro artes divinas podem ser definidas no painel de equipamentos localizado na seção de equipamentos do menu, artes divinas podem ser adquiridas por meio de pergaminhos mágicos e pergaminhos de habilidade, use artes divinas atribuídas a cada botão, arte divina tem atributos específicos, você pode ter a vantagem na batalha se usá-las de acordo com as fraquezas dos inimigos, eles gostam de repetir o texto, já está aqui na coleção para que ficar repetindo, já é batado por mim, É isso, melhoria de arma, arma podem ser aprimoradas em peças de memórias, armas aprimoradas recebem um aumento de nível, que resulta em aumento do poder ou desbloqueio de móveis movimentos, os materiais necessários para aprimoramento podem ser obtidos em itens derrubados por inimigos ou em baúso de tesouro, é aprimoramento, Tum, Shima... É uma investida no alto? É. Não, sei lá. Tipo um Shoryuk no ar, acho. É uma música animada para um tutorial. Só isso que eu posso aprimorar? Opa, não. É. Aí dentro. Habilidade pode ser adquirida na árvore de habilidades, localizada no menu de Valkyria. Aprender habilidades pode aprimorar ou desbloquear novas habilidades e ações. Cada habilidade tem um custo de pontos. O uso de habilidades nunca deve ultrapassar o limite máximo de CP. Ative ou desativar habilidades do aprendiz na configuração de habilidades adquiridas no menu de Valkyria. Menu da Valkyria. Reforço o poder de ataque. Sim. Poder mágico. Direcional. Quadrado. Egos. Bacana. Isso aqui... Eu tenho... Quanto, hein? Falando nisso. Vai ter mais para cá. Esse aqui... Escreve-se imediatamente de um ataque inimigo. Ah, não. É por gemas, ó. É, gostei desse. Anulará... Anulará esse ataque por completo. Então, também... Eu vou começar a pedir até a cidade de arma amarela. É claro que eu tenho que pegar aqui para poder descer, né? Apoio. Descer o bichinho. Descer. Descer. É... Agora vamos lá. Precisa de uma coisa de selecionar. Esquiva. Aumente de ataque. Aqui Posso voltar para mais áreas Égua Deixa eu esquivar Ah tá aqui E aí E aí E aí aqui é uma espécie de bifurcação é melhor matar do que ser morto pelo menos essa é a norma nos dias de hoje mas eu não quero matar ninguém me sinto tão só sabe eu fico mais confortável meia agitação de uma multidão ai dos deuses é o o o o o o E aí E aí E aí E aí Mortos vivos, os espíritos malignos são condenados a andar pela terra por toda a eternidade, criaturas abomináveis, como inimigos do meu mestre, vou erradicar cada um de vocês. Tchau, tchau. Não sei nem que por onde que eu to indo Isso é pelo caminho certo, sei lá Almas impuras, as almas de alguns inimigos permanecem na área mesmo depois de serem derrotadas Outros oponentes podem devorá-las e ter suas habilidades fortalecidas Ataque purifica suas almas antes que se aconteça Cadê as almas impuras? Derrubada essa igreja viu Cura Aqui embaixo já Pouquinho Os deuses tinham um livro que contava o futuro Profecias de uma fidente Um tesouro que passei a minha vida inteira procurando Juro que um dia eu colocarei minhas mãos nele Sai daí fêmea Ele se pode É Lâmpos É Descara Ele se pode Eu vi se tem alguma coisa atrás desse santuário 20 por cento exploração com 60 por cento luta nem tanto 60 por cento 40 por cento de luta não então é 50 por cento de exploração 20 35 de luta e vinte que eu encaixo se bloqueando missões secundárias conversa com espíritos em vários locais l2 para desbloquear missões secundárias missões secundárias também podem ser desbloqueadas interações com NPCs a enraixar e objetos Valhalla eu uso l2 para ativar o globo astral e depois quadrado para mudar para a tela de missão e aceitar missões secundárias desbloqueadas e aí 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 Foi isso. Ah, quem é esse corno? Está lá em cima. Está lá em cima. Belze é conhecida por produzir muitos grandes heróis, você não sabia disso? Não. Carregar uma gema mágica, o que eu faço com isso? Jogo fora. Aqui tem um cristal, deixa eu ver se eu posso usar. Melhoria de armas... Opa. Entendi, é um azul. Melhoria de armas. Aquele combo. Melhoria de armas. Esquivas. Como é, é só uma coisa dele? Não, ele já está... A gente tem que ter inimigo perto, sei lá. Vamos lá. L2 doido. O de L2 para triângulo. O de L2 para triângulo. Follow-se. Vamos lá, vamos lá. O Sinal de St. O Sinal de St. O Sinal de St. Eu quero já ver se... Também Como que eu faço para chegar ali do outro lado? Eu tenho que abrir essa roda mas eu não sei o que aconteceu com eles Não posso usar eles Eu tenho que voltar para o começo da missão da fase Porque eu não tinha um pulo duplo Isso aqui leva para onde eu estava Espera ai Eu não acredito nisso não Ah não está certo Será que tinha uma escada? Não tinha Vem aqui O ideal é salvar todinho Beleza Eu estou parando por aqui Está bem aqui nesse cristal E na próxima a gente segue em frente para esse castelo aqui É isso Se vê em breve com mais Valkyrie Elysium Tchau 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 Tchau